Enquanto os socorristas faziam a massagem cardíaca para ressuscitar Ramiro, ele só conseguiu dizer uma frase antes de morrer. Quando reanimaram ele, no primeiro ataque cardíaco que ele teve, ele anunciou a frase, o LX e dois indivíduos. O LX e dois indivíduos. E depois ele teve o segundo ataque cardíaco e depois ele não falou mais nada. Motorista, ele havia decidido vender aparelhos eletrônicos pela internet e complementar assim a renda. Conseguiu negociar um celular que vale cerca de 8 mil reais. Mas na hora de entregar o produto pessoalmente, acabou vítima de uma emboscada que lhe custou a vida. Os criminosos menores de idade se encontraram no endereço combinado, pegaram o produto e deram um tiro na barriga de Ramiro. Ainda ferido com o disparo na região da barriga, o Ramiro entrou no carro dele e conseguiu dirigir por cerca de 100 metros para tentar pedir socorro. E ele conseguiu ainda chamar alguém. E ele desceu a rua com o carro, ainda conseguiu estacionar. Foi na hora que ele pediu socorro para essas pessoas que estavam na rua. E elas ligaram para o SAMU e conforme o SAMU estava chegando, estava tendo muita hemorragia e conforme a hemorragia é muito forte, foi dando parada cardíaca. Ramiro tinha 58 anos. Era pai de três filhos, casado a 34 com esta mulher, que tem medo de mostrar o rosto na entrevista. Um pai de família foi embora por conta de um celular, né? Por conta de um celular. Como é que a senhora vai seguir em frente? A sua família, seus filhos? Não é fácil, não. A gente não sabe por enquanto nem assim por onde começar. A gente está tentando processar. Eu não consigo nem dormir. Essas pessoas fizeram isso, entendeu? Levaram ele, mataram ele e matou um pouco da gente também, porque está difícil a gente seguir em frente assim. E a gente não sabe o que vai ser o amanhã, né? Porque eu tenho um filho pequeno ainda também.